Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no The Crew Motor Fast com essa belíssima BMW M4 Competition com o kit da Liberty Walker porque hoje a gente vai fazer um evento dos Muscle, American Muscle Cars, uma playlist que tem aqui no The Crew Motor Fast para a gente pegar um Ford Mustang insano que tem aqui no jogo, tá? Essa playlist vai funcionar no mesmo esquema que a gente fez para pegar essa BMW Competition com o kit da Liberty. Os eventos vão ser com os carros emprestados e eu quero dar destaque para os carros que eu acho mais interessantes nessa playlist. Infelizmente, não vai dar para a gente testar essa BMW nesse evento, mas quando surgir outros eventos aí, a gente vai andar mais com ela. Pelo som do carro, dá para ver que essa BMW M4 Competition 2021, ela está com motor original, que é um 3.0 biturbo, tá? De 6 cilindros em linha. A transmissão dela também dá para ver que é original porque ela chega a 8 marchas e ela está com seus 510 cavalos de potência. Agora, eu não sei se na vida real tem esse kit da Liberty ou se é apenas um protótipo da Liberty ainda. Se ela comercializou esse kit nesse modelo de BMW, eu não sei. Eu dei uma pesquisada na internet e não vi nenhuma imagem da vida real com esse kit nesse modelo. Talvez a Liberty deve ter o projeto, mas ninguém quis adquirir no momento. Eu fiquei até impressionado e pré-prexo porque no site da Liberty você pode ver o catálogo de carros customizados. E essa BMW, ela não está lá, não está lá. Ou seja, é um protótipo que veio aqui para o The Crew Motor Fast, que com certeza o pessoal da Liberty deve ter feito. Eu acho muito top isso. Eu fico impressionado que, mano, tem cada carro legal aqui no jogo, que realmente a gente deixa de lado alguns aspectos que a gente sente falta em outros jogos de corrida, Forza Horizon, para a gente poder curtir um pouquinho esses carros aqui, né? Eu não entendo porque o Forza não consegue fazer isso, né? Levar esses carros. Eu acho que é muita dependência do Forza Motor Sport, né, velho? E eu até quero ver qual que vai ser o modelo do Mustang que a gente vai resgatar aqui, se tem ele na vida real também. E outra coisa que eu gostei nesse jogo aqui também é que a questão de customização visual, ela não altera o desempenho do carro, né? Que nem a gente tem aquele probleminha no Forza aqui, a questão da aerofólio, a gente é obrigado a colocar, a troca de motor. Parece que essas questões aqui nesse jogo não tem como, porque esse jogo aqui, ele é muito, muito mais arcade do que o Forza, né? Esse jogo aqui é mega arcade, mas é divertido, ainda mais que ele está na promoção 80 conto, né? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, manda um salve nos comentários aí pra gerar engajamento. Pra mim saber se vale a pena ou não continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, mano, vamos começar essa corrida aqui com o Mustangão. E pra quem não sabe, tá? A parceria entre a Liberty Walker e o jogo The Crew Motor Fest foi anunciada oficialmente em agosto de 2023. Antes do lançamento do jogo, que foi no mês de setembro de 2023. A colaboração trouxe uma seleção de carros com kits de personalização exclusivo da Liberty. E eu pretendo resgatar todos esses carros com os kits e depois fazer um vídeo mostrando esses modelos pra você. Esse Ford Mustang que você tá vendo aí é um modelo Fastback Stunt Edition 2015. Esse é outro modelo que é exclusivo do The Crew Motor Fest. Ele tem algumas características que é exclusiva desse jogo, principalmente a abertura no capô e o design dele também. Essa pintura aí é especial dele. Ele é inspirado nos modelos Stunt Cars, que são carros usados em filmes e séries pra fazer algumas acrobacias, não é mesmo? É por isso que ele tem esse nome. Ford Mustang Fastback Stunt Edition 2015 do The Crew Motor Fest. Eu queria saber como que o The Crew Motor Fest consegue ter essa liberdade de trazer essas customizações nesses carros. E o nosso querido Forza Horizon 5 mal tem os carros de edição Forza, né? Forza Horizon 4 tem muito mais, principalmente carros que são úteis, né? E no máximo que a gente tem lá é uma placa dourada. Já esse Mustangueira aqui, além dele ter um visual personalizado, o desempenho dele também é personalizado, tá? Eu lembro que eu até andei com esse carro no The Crew 2. E lá ele já era referência dos filmes de ação e veio pra cá para o The Crew Motor Fest. Com alguns aprimoramentos para melhorar sua digiribilidade. E a suspensão dele também parece que é a mesma do The Crew 2, né? Pra suportar rampas também. Porque dá pra ver que ele é bem molenguinho aqui a movimentação dele. Eu gostei muito da ideia do The Crew de trazer esse carro como referência de filmes de ação. Assim como o Mustang Bullet está associado a filmes de perseguições. O Stunt Edition do The Crew Motor Fest também traz essas características, só que numa pegada moderna, né? E esse body kit dele eu achei muito bom, porque não é aquele body kit muito extravagante. O aerofólio dele é bem discreto. Gostei muito disso, mano. Se você ver os modelos que o Forza personaliza e coloca os aerofólio, velho, dá uma olhada nos Camaro que o Forza coloca aqueles aerofólio, velho. É muito feio, mano. E esse modelo aqui ficou muito legal, tá? Tem muitas características que a gente encontra no The Crew que é melhor do que o Forza Horizon. Mas na minha opinião, o Forza Horizon ainda tá bem acima. Principalmente em questão de física. O modo online é muito melhor também. Eu achei o modo online daqui meio bagunçado. Eu vou focar mais no modo campanha, porque eu tô gostando muito dos carros aqui do jogo. Principalmente os modelos personalizados que a gente não encontra em outros jogos, né? Esses carros aqui são carros que tem uns kits de carroceria exclusivos do jogo, pelo que eu tô pesquisando. Como esse Ford Mustang GT Fastback Stunt Edition 2015 é um carro emprestado pra mim, eu não consigo mexer na configuração dele de aprimoramentos. Tem como mexer na configuração de acerto do carro. Eu tô achando a suspensão dele meio molenga. Vou ver se tem como a gente configurar depois que eu adquiri esse carro e deixar ele mais flexível. Eu ainda não joguei muito, então não sei como é que eu faço pra me adquirir esse modelo que eu tô andando. Outra coisa que eu percebi aqui também é que quando você anda fora da superfície de asfalto e você vai pra terra, você tem uma perda de velocidade. O carro começa a ter uma física diferente, que não é tão presente no Forza Horizon, né? A gente não tem uma diferença muito grande. Mas esse tipo de carro aqui, que é de pista, se você andar com ele na superfície de terra, lama, andar na grama, bater em obstáculos aqui, você perde muita velocidade. Eu gostei disso porque tenta manter a galera dentro da pista. Beleza, manos, estamos de volta com a nossa BMW M4 pra gente ir em outro evento aqui pra gente correr um carro que a gente vai resgatar, tá? Um Ford Mustang customizado. Vamos lá com essa BMW aqui que ela divide opiniões. Tem muita gente que não gosta da grade desse carro, né? Eu traduzi o apelido dessa grade, mano, desse carro e o nome se chama Duplo Rim. Eu achei muito paia o nome da grade, mas eu traduzi, né? Talvez pode ter outro significado aí o nome da grade desse carro. Mas comentei, você gostou? Eu já me acostumei com a grade desse carro, tá? E com esse kit ficou muito legal. É essa máquina aí que a gente vai resgatar hoje, tá? Esse é um Ford Shelby GT500, é o modelo 2020, que é uma das versões mais potentes do Mustang. É aquele tipo de modelo que combina desempenho extremo e tecnologia de ponta, né? Que deixa o carro mais pesado. Eu acho que modelos como esse aí deveria ter deixado um pouco a tecnologia de fora, né? E mais focado no desempenho de pista. Ainda bem que aqui nesse jogo, como ele é super arcade, a gente pode deixar de lado essa questão de peso e focar mais no desempenho do carro na pista. E esse kit de carroceria nesse carro ficou muito top, mano. E essa cor eu vou manter ela. Esse GT500 2020, ele vem com V8 5.2 com um super charge. Ele consegue gerar 760 cavalos, mano. É muita coisa. E se o Dekru Motorfast não mexeu na transmissão desse carro, esse modelo aqui, ele utiliza uma transmissão automática de dupla embreagem. E ele tem que ter 7 velocidades. Se passar disso, é porque o jogo alterou. E por falar em transmissão, mano, nesse jogo aqui eu gostei muito das trocas de marcha. É bem rápida. Tem alguns modelos que eu acho que é de propósito. A troca de marcha é um pouquinho lenta. Eu acho que é para você colocar uma transmissão de corrida. Então, o jogo traz essa estratégia para você evoluir o carro. Esse carro aqui, pelo menos a troca de marcha dele está boa. E eu vou te falar, ajuda muito na frenagem, a redução de marcha. Então, é bom você utilizar o câmbio manual se você for adquirir esse jogo. Pelo que eu pesquisei, a gente não tem um Ford Shelby GT500 2025, até onde eu vi. A gente tem aquele modelo que é o GTD, que tem 800 cavalos de potência. Então, esse Shelby GT500 2020 ainda é o Mustang de produção mais rápido fabricado até o momento. Especialmente em pista. E aqui no The Crew Motor Fast, ele está mais preparado ainda. E o nome dele aqui é diferente, tá? Aqui ele é Ford Mustang Shelby GT500 Tribune Edition. Que é uma edição especial do Shelby GT500. Além do kit de carroceria personalizado, que eu estou vendo que esse modelo aqui, essa carroceria personalizada é exclusiva desse game. E é exclusivo dessa playlist que a gente está fazendo. Não tem como pegar de outra forma. Ele traz um design exclusivo, que é para fazer uma homenagem ao legado Shelby. E tem alguns adesivos e grafismo também, que é para homenagear a herança de corrida do modelo. Aproveitando, eu recomendo demais você assistir o filme Ford vs Ferrari. Talvez esse modelo nem existiria se não fosse o Shelby. Se você assistiu, comenta aí o que você achou. Olha, se tratando de personalização exclusiva dos seus carros, o The Crew Motor Fast está de parabéns. E o seu concorrente hoje, o Forza, também está de parabéns, né? Tem vários modelos lá de customização exclusiva, né? Que são bem legais. O único problema do Forzinha é o aerofólio. E nesse carro aqui, esse aerofólio encaixou perfeito, né, velho? E mudando de assunto, mano, eu estou gostando muito de fazer essas playlists. Eu espero que você também. Eu quero trazer mais. Eu vou fazer depois a playlist do Toyota Supra, tá? E eu espero que o The Crew traga mais playlists como essas. Eu vi que a gente vai ter uma de perseguição policial, que eu não gostei muito, achei muito arcade ela. Mas a gente vai ter o dos carros japoneses, a segunda edição. E eu espero que eles tragam mais playlists como essa aqui, com esses modelos mais pé no chão que nesse Mustang, com esse kit que ficou muito, muito insano, mano. E lembrando, se você está curtindo essa série aqui, esses vídeos que eu estou trazendo, já deixa o like aí, manda um salve nos comentários. Se você é novo, já se inscreva. E aí Isso foi muito bom para mostrar. Agora, tudo que está faltando é o Encore. Não, 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 não. Mano, então é isso Resgatamos mais um carro super legal Aqui no The Crew Motor Fast Comenta aí o que você achou desse carro O que você achou do vídeo Eu espero que tenha gostado E até a próxima O que você achou do vídeo